O inverno já se foi, a primavera virá Com amor em nossos corações O povo de Deus vai se reunir E de mãos dadas vão aclamar Ale, 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 aleluia Cantos de alegria, eu vou Louvores com amor, eu vou, eu vou Sim, eu vou entoar Sim, eu vou dedicar A Deus, o nosso Criador A Jesus Cristo, o nosso Salvador Espírito Santo, que ilumina Todos os instantes de nossas vidas Cantos de alegria, eu vou Louvores com amor, eu vou, eu vou Sim, eu vou entoar Sim, eu vou dedicar A Deus, o nosso Criador A Jesus Cristo, o nosso Salvador Espírito Santo, que ilumina Todos os instantes de nossas vidas O inverno já se foi, a primavera virá Com amor em nossos corações O povo de Deus O povo de Deus vai se reunir E de mãos dadas vão aclamar Ale, 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 aleluia Cantos de alegria, eu vou Louvores com amor, eu vou, eu vou Sim, eu vou entoar Sim, eu vou dedicar A Deus, o nosso Criador Oh, 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 oh A Jesus Cristo, o nosso Salvador Oh, 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 oh Espírito Santo, que ilumina Todos os instantes de nossas vidas Todos os instantes de nossas vidas Todos os instantes de nossas vidas Amém.